Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda pantufa. É um modelo um pouco diferente das que eu estou fazendo aqui no canal. Espero que vocês gostem. É um ponto bem fácil e fica muito bonita. Eu coloquei esse pompom aqui em cima para enfeite, mas vocês podem colocar qualquer outra coisa ou então deixar sem nada que também vai ficar muito bonito. Aqui no vídeo nós vamos utilizar essa lã. A tex dela é 750 e também vamos utilizar uma agulha número 5 milímetros. Esse tamanho vai servir do número 36 ao 37, mas dá para aumentar ou diminuir a peça. Então se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui para vocês com muito carinho. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Nós vamos começar fazendo aqui na agulha 52 pontos. pontos. Dessa forma eu vou fazer os 52 pontos e já volto com vocês. Depois de fazer todos os pontos aqui na agulha, nós vamos começar trabalhando tirando o primeiro ponto sem trabalhar para formar uma barra lateral que vai facilitar depois a costura e também dá um acabamento melhor a peça. Todos os outros pontos nós vamos trabalhar fazendo ponto tricô e nós vamos trabalhar fazendo ponto tricô. Dessa forma vamos fazer até o final da linha e eu já volto com vocês. Nós fizemos a primeira linha dessa forma. Agora nós vamos novamente tirar o primeiro ponto sem trabalhar e todos os outros pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô novamente. Vamos formar os cordões de tricô. Então vamos dessa forma fazer mais essa linha e eu já volto. Então dessa forma nós vamos continuar fazendo sempre tirando aqui o primeiro ponto sem trabalhar. Então meu fio está lá para trás. Eu tiro o primeiro ponto sem trabalhar. Depois todos todos os outros nós fazemos em ponto tricô. Então dessa forma nós vamos fazer por 24 linhas. Vamos ficar aqui com aproximadamente 12 centímetros de altura o nosso trabalho. Eu vou fazer então essas 24 linhas ou 12 centímetros e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui a primeira parte do nosso trabalho. Ficamos com um comprimento total da peça da peça de 36 centímetros e aqui aproximadamente 12 centímetros. Pode deixar entre 11 e 12 centímetros que vai dar certo. Agora nesta linha nós vamos precisar diminuir 11 pontos aqui no início do nosso trabalho. Então para diminuir nós vamos pegar dois pontos pontos e vamos tirar os dois juntos da agulha. Esse ponto eu coloco na agulha novamente. Eu vou pegar mais um ponto e tiro os dois juntos da agulha. Novamente colocamos esse fio na agulha. Vamos pegar mais um ponto e tiramos os dois juntos. Aqui nós já fizemos três diminuições. Eu vou continuar dessa forma até terminar aqui as 11 diminuições e eu já volto com vocês. Depois de fazer aqui as 11 diminuições nós ficamos com 41 pontos na agulha. 40 nessa agulha aqui e um ponto aqui que nós finalizamos a nossa diminuição. esse ponto nós tiramos sem fazer mesmo. Então todos os outros nós vamos trabalhar em ponto tricô da mesma forma que nós vínhamos fazendo todas as outras linhas. Então eu vou terminar aqui a minha linha em ponto tricô e eu já volto com vocês. a próxima linha nós vamos novamente diminuir 11 pontos aqui no início. Então da mesma forma que fizemos do outro lado. Pegamos dois pontos e tiramos os dois juntos. Colocamos esse ponto na agulha. Pegamos mais um ponto e tiramos os dois juntos. Dessa forma vamos fazer por 11 12 pontos e eu já volto. Depois de fazer essas 11 diminuições ficamos aqui com 30 pontos na nossa agulha. 29 desse lado e um ponto que já está aqui nessa outra. Então esse ponto nós sempre tiramos sem trabalhar. Agora essa linha todos os pontos nós vamos fazer como eles estão se apresentando dessa forma. Então eles todos estão se apresentando em ponto meia nessa linha. Então nós vamos fazer toda ela em ponto meia. Eu vou fazer até o final e já volto. Agora a próxima linha está se apresentando em ponto tricô. Então nós vamos trabalhar tirando o primeiro ponto sem fazer e todos os outros pontos nós vamos fazer em ponto ponto tricô. A partir de agora todas as linhas nós vamos apenas seguir como o ponto está se apresentando. Eu vou fazer toda essa linha em ponto tricô e já volto. Então agora nós vamos começar a formar esse outro desenho no nosso trabalho. Então vamos trabalhar dessa forma tirando o primeiro ponto e fazendo o ponto como ele ele está se apresentando. Aqui ele está se apresentando em ponto meia. Então fazemos ponto meia na linha toda nesses 30 pontos que nós temos aqui. Então nós vamos dar continuidade sempre trabalhando da mesma forma. Agora fazendo aqui como ponto se apresenta sempre. Do lado direito nós trabalhamos mais ponto meia. Do lado avesso nós trabalhamos ponto tricô. Então dessa forma vamos fazer por mais 10 centímetros. Então aqui nós ficamos com aproximadamente 12 e aqui vamos ficar com aproximadamente 10 centímetros. Essa parte vocês podem aumentar. Podem fazer maior. É só medir a sola do pé de vocês para saber a quantidade de linhas que vocês vão fazer nessa parte. Eu vou fazer então aqui mais 10 centímetros que vai dar certo o tamanho do meu pé. Mas vocês podem fazer mais carreiras se vocês desejarem ou menos. Então meus amores vou fazer mais esses 10 centímetros em carreiras e já volto com vocês. Fiz aqui então toda a segunda parte do nosso trabalho e aqui a altura total. Nós ficamos com 22 centímetros. Então como eu disse para vocês, vocês podem medir o tamanho da sola do pé de vocês e fazer esse tamanho em centímetros de carreiras. E aí vai dar certo o tamanho para cada um de vocês. Agora nós vamos precisar diminuir metade dos pontos aqui dessa carreira. Então eu vou pegar dois pontos e vou fazer os dois juntos. vou pegar mais dois pontos e vou fazer os dois juntos. Nós vamos sempre trabalhar dessa forma. Trabalhando sempre pegando aqui dois pontos e fazendo os dois juntos até o final da carreira. Eu vou fazer os meus e já volto. pronto. Depois de diminuir aqui metade dos pontos, nós ficamos com 15 pontos na agulha. Agora eu cortei o fio e coloquei uma agulha de tapeçaria. Então eu vou passar todos esses pontos para essa agulha dessa forma. agora nós puxamos aqui o nosso fio e vamos virar do lado avesso para podermos fazer aqui a nossa costura. Então aqui nós fechamos bem assim. Eu vou passar a minha agulha aqui para cima para fechar essa parte. Quem quiser fazer mais alguns pontos aqui também pode para deixar mais fechado. Agora a nossa costura nós vamos trabalhar sempre pegando o ponto da extremidade de cada lado. Então vamos pegar aqui um ponto. Vamos lá do outro lado e pegamos mais um ponto. Novamente pegamos aqui um ponto. Vamos lá do outro lado e pegamos o outro ponto. Sempre trabalhando dessa forma de dois em dois pontos. Sendo um de cada lado. aqui um ponto. Quem preferir fazer de outras formas a costura também pode. Eu vou fazer então dessa forma até chegar aqui nesse canto. Aí eu volto com vocês. Então meus amores chegando aqui nessa parte eu dei um nó. Escondi aqui o meu fio entre os pontos e cortei. Agora nós vamos virar a peça e vamos costurar desse lado aqui. nós vamos costurar da mesma forma. Sempre pegando um ponto de cada lado. Eu vou deixar aqui um pedaço de fio para finalizar depois e continuamos a nossa costura dessa forma. Então vamos fazer assim por toda essa linha. Quando chegar aqui nós podemos até aproveitar esse fio que é o fio de início do nosso trabalho. Nós podemos dar um nó usando esses dois fios. Aí podemos esconder o fio e cortá-lo. Depois de terminar aqui a costura. Eu cortei o fio e agora vamos virar o trabalho para o lado direito. Aqui já podemos adaptar ao nosso pé e também colocar o enfeite que nós desejarmos para ficar uma peça diferenciada. Essa parte de cima nós vamos dobrar ou quem quiser usar ela levantado aqui o cano alto também pode. Fica bem legal. Então aqui está a nossa pantufa finalizada. Aqui nós dobramos a peça. Fica um trabalho muito bonito. Também muito confortável no pé. Aqui vocês podem fazer algum enfeite. Colocar um ponto se vocês desejarem ou deixar assim mesmo que também fica muito bonita. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto isso aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.